Eu quero que vocês recebam com muito carinho, de Caxias do Sul, o CTG! Eu não ouvi direito, eu quero ler com mais garra, com mais força, o CTG! Mas que categoria! Boa noite, senhoras e senhores da cidade de Canoas, e para o tablado, a invernada adulta do CTG Pampa do Rio Grande, que apresenta as seguintes danças. Como primeira dança, a dança do Anu, como segunda dança, a dança do Rino, e para arrematar o fandango, a dança do chote de duas delas. Para aplausos dos senhores, vem da Serra Gaúcha, o CTG Pampa do Rio Grande! A dança do Rio Grande! O que é isso? O Anu é um passo preto O Anu é um passo preto Passarinho de verão Passarinho de verão O Anu é um passo preto Quando canta a meia noite Dá uma dor no coração 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 Amém. 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 E essa foi a apresentação dos meus queridos da invernada adulta do CTG Bamba do Rio Grande. Vamos finalizando o Baila do Bairro.